Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou Que nos enche de santo gozo, consagre o céu nos ganhou Gantei, Senhor! Ao meu Senhor, que creio no meu coração Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão Um povo cativo pedroso, que não tinha consumação Ao meu Senhor, que creio no meu coração Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus, posso guia no mundo de tribulação E não temor quem confia em Deus, mas real proteção Ao meu Senhor, que creio no meu coração Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é Na cruz no Senhor, a vitória Vencei com Jesus pela fé Ao meu Senhor, que creio no meu coração Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Ele me deu salvação A juventude ao meu Senhor, que deveian ser Dia me deu salvação Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Ele me deu salvação